Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo muito, 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 muito pedido e esperado por vocês, que é o vídeo respondendo as perguntinhas. Eu fiz, eu deixei uma fotinha lá no Stories do Instagram há umas duas, três semanas atrás. Eu demorei por causa da arrumação, ainda não terminei, gente. Mas é correria, quem já mudou, eu já mudei um monte de vezes, sabe como é que é difícil entrar no eixo depois que você muda. E eu vim aqui trazer esse vídeo, demorei, mas eu vim trazer, gente. E se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreve, faz fazer parte da família. Eu vou amar ter você como companhinha, vou amar ter você como minha família. E já deixa aquele like, já ativa o sininho também, das notificações. E bora lá! Hoje eu peguei pra gravar, o vizinho começou a cortar grama, o cachorro começou a latir, o vizinho começou a escutar música, daí eu falei assim, não é hoje, mas eu sou persistente e eu vou em frente. Então, bora lá! Vamos tirar as suas dúvidas. Eu peguei o celular do meu marido, vamos lá. Vocês estão escutando de chuva latir? Então, vamos lá, pra primeira perguntinha. Se os cachorros começarem a latir, vocês me perdoem, gente, mas eu tô esperando eles pararem, esparam, escomeçam, esparam, escomeçam. Então, vamos lá. Cri Rucine, ela perguntou. Levou a Maju, amiga? Sim! A Maju é a minha bebê mais velha. Ela... eu não abandono ela por nada, gente. Ela é minha filha mais velha. Eu amo de paixão, mesmo, a Maju. Eu ganhei ela de presente de aniversário de 18 anos. Eu sempre quis ter dois cachorros. Eu acho que eu já contei pra vocês. Eu sempre quis ter dois cachorros e eu tinha um casal e uma pessoa muito maldosa de coração deu veneno pro meu outro cachorro. Ele comeu, aí a Maju comeu o que ele jogou fora. E ela quase morreu, quase perdi. Eu peguei mais amor ainda, porque eu quase perdi a minha cachorrinha. Nossa, foi horrível. Mas ela é muito minha bebê e nunca, não importa o lugar que eu vá, ela vai também. Não me abandono e não gosto de pessoa que não gosta dela. Ela tem que gostar dela, porque ela é meu dotói. Beijo, linda. Um beijo pra todas as pessoas que perguntaram em relação a Maju. Obrigada. A Thalissa Underline Santos perguntou. Onde você está morando? Agora é perto da sua mãe? É sim, gente. É bem mais perto do que onde eu morava. De carro, acho que é uns 5 minutos. Se não for por aí. A pé, eu acho que é uns 20 minutos por aí. 20, 30 minutos. Mais ou menos, depende muito. Porque tem que pegar uma pista. E é um pouquinho mais perigoso. Mas é bem mais perto, sim. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Uma perguntinha que vocês adoram fazer pra mim. A Maju.16 perguntou. Você pensa em ter mais um baby agora tendo um espaço maior? Preferência do sexo? Manda beijo. Um beijo. Obrigada pela pergunta. E não. Não penso em ter outro bebê, não. Quem sabe lá na frente, tudo, minha cabeça mude. Eu vejo de outra forma. Mas por enquanto, não. Quem sabe? O futuro a Deus pertence, né? Mas a minha opção agora não. Mas se eu fosse pra ter outro bebê, eu acho que eu queria um menininho pra fazer um casalzinho. Sei lá. Ou outro menininho. Não tenho preferência, mas... Mas é... Quem sabe a cabeça mude, né gente? Mas um beijo. Obrigada pela pergunta. A Ana Underline Eduarda perguntou. Vocês têm carro? E ainda não. Deus não permitiu ainda a gente ter um carrinho. Mas a gente vai batalhar muito, muito, muito pra ter nosso carro. Porque faz muita, muita falta ter um carro. Ainda mais com o bebê. Agora que a gente tá morando longe de tudo. Ter um carro é muito bom. Porque às vezes a gente precisa... Igual a gente precisou de táxi. De madrugada não tinha. E é bem complicado ficar pedindo favor. As pessoas atendem de bom coração, mas... É chato ficar pedindo, sabe? É ruim. Mas eu agradeço muito as pessoas que me ajudam. Levando a gente pra tudo quanto é lado. Deus abençoe muito a Nairin, a minha mãe. A meu irmão, que eu pedi ajuda pra ele. Ele falou que me ajudava. É o amor. A minha amiga, a madrinha da Laísa. A madrinha da minha filha. Ele deixou tudo embolada hoje. Mas eu agradeço todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas eu agradeço muito. A madrinha, a outra madrinha da Luna, a Elaine, também. Ela carrega a gente. E é muito... Eu sou muito grata por isso. Mas isso, por enquanto, a gente não tem. Mas eu vou batalhar muito, muito, muito pra ter nosso carrinho. E Deus me abençoar. Um beijo. E obrigada pela pergunta. A Noêmia Underline Gomes perguntou. A Luninha tá gostando da casa nova? Sim, a Luninha. Ela tá amando. Amando. Desde a primeira vez que ela veio, que ela tava bem. Que ela curtou a boca. Foi aqui. Ela tá muito feliz com o espaço. Ela corre pra lá e pra cá. Sai tropicão. Nossa, ela amou a casinha dela. Ela fica falando assim. É minha casa, minha casa, minha casa. Meu quarto, meu banheiro. Ela fica assim. Aí é a coisa mais linda do mundo. Gente, sério. Eu tô muito feliz por ver ela tão feliz do jeito que ela tá. Um beijo. Obrigada pela pergunta. Então, vamos responder uma perguntinha que é da Lucy Lima e vou juntar com a da Camila Underline Amaral. Ela perguntou se eu não vou montar o quartinho da Luna e a Camila perguntou quanto que a Luna vai começar a dormir no quartinho. Então, eu vou responder essas duas perguntas em uma. Bom, a Luna, eu vou montar o quartinho dela, só que vai demorar muito, vai. Eu tô cuidando do refluxo. Igual eu já falei pra vocês em vários vídeos, a Luna, ela tem um refluxo que eu vou fazer exame, vou ver como é que tá, o que que acontece, o porquê que ela engasga dormindo às vezes. E eu tenho medo de deixar ela dormir no quarto, porque o meu quarto é pra lá, esse quarto é aqui na frente. Eu tenho medo de deixar ela dormir aqui, a casa ela engasgar, alguma coisa. E eu não tá vendo, porque lá eu vejo, ela começa a tossir, eu já levanto ela, porque eu sei que ela vai acabar vomitando. E é por isso, eu não vou montar o quartinho dela e a Luna vai dormir no quartinho dela quando ela estiver melhor. E eu me sentir segura em deixar a Luna dormir aqui. Entendeu? Eu tô no quartinho dela, por isso que eu tô falando aqui. E vai demorar um pouco, acho que com uns 5 aninhos, acho que ela já vai ter bem. Ou antes, mas eu vou mostrando tudinho pra vocês quando eu montar o quartinho dela. Ainda tá com bagunça o quartinho dela, porque a gente não tem o guarda-roupa. E... Então é isso, um beijo. Muito obrigada pela pergunta, espero ter respondido no certo. Pra mais uma pergunta. A Jushi Oroto, acho que é assim que fala com seu sobrenome, perguntou. Fica mais perto do seu serviço ou do serviço do seu marido? Sim, gente. Ficou muito, muito mais perto. Pra mim. Porque eu moro atrás. Então, no caso, eu demoro uns 8, 10 minutos pra chegar lá. Eu morava bem mais longe daqui. E o do meu marido, assim, ficou longe dele. Só que não tem tanta subida igual a latinha, entendeu? Ficou mais perto pra mim mesmo. Um beijo. Espero ter respondido. E vamos juntar. Aí, a Sá Underline Jobs perguntou. A casa é perto de onde vocês moravam? Não. Não é perto, não. É na mesma cidade, só que é longe. É, bem dizer, atravessando a cidade. É bem longinha. É longe do centro. O centro, acho que daqui, eu acho que é uns meia hora, 40 minutos. Porque lá onde eu morava, eram uns 20, 25 minutos. Eu estaria no centro. Aqui é bem mais longe. Mas é bem gostoso, gente. Ai, eu tô amando morar aqui. Amando mesmo. É paz, é sossego. Você escuta grilinho de noite. Bem gostoso mesmo. É bem fresquinho. Ai, é uma delícia, gente. Um beijo. Vamos pra mais uma. A Raquel Valadais perguntou. A rotina vai mudar muito em relação ao deslocamento ao trabalho e à creche da Luna. Bom, a meu trabalho é perto. Do meu marido não mudou muita coisa, né? Porque continua longe. Mas a creche da Luna ficou longe porque ficou lá na outra vila que eu morava. E lá na outra vila é longe daqui, igual eu tava falando pra vocês. E eu pago uma van pra levar a Luna, levar e buscar, né? No caso. E eu acho muito cansativo pra ela ficar dentro da van. Igual esses tempos atrás, a van teve um imprevisto lá e... Por causa do mal que eu sei que tava doente, a Luna chegou em casa às 6 horas. E ela chegava todo dia, 4h30, 4h53, por aí. Antes das 5 horas eu tava em casa. E nesse dia aconteceu isso. Aí aconteceu que a Luna fez as necessidades dela e... E eu tô lutando muito, muito, muito pra pôr a Luna aqui. Porque tem uma creche do lado da minha casa e eu não consigo transferência. Eu já fui lá um monte de vez. Meu marido já foi. Mas se Deus abençoar, Deus tá cuidando de tudo. Tá cuidando de cada detalhe. E a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Um beijo. Obrigada. Maria Underline Luziana perguntou. Já caiu a ficha que seu sonho virou realidade? Não. Não caiu certinho ainda, não. Mas tá caindo aos poucos. Eu fico feliz. Fico muito feliz. Daqui a pouco parece que é mentira, sabe? Mas aos poucos vai cair na ficha que nosso sonho virou realidade. Que a gente é a nossa paz. Parece sério. Parece muito mentira. Eu tô muito feliz. Não sei se vocês estão reparando. Mas eu tô bem feliz. É... Muito mesmo. Muito aliviada, sabe? Parece que tirou um peso de cima de mim. Eu tô muito, muito mais feliz. Muito mais leve. E vocês acompanharam tudo, gente. Desde a saga do começo de tudo. Sempre torcendo por mim. Eu agradeço muito, muito, muito. Pelo carinho. Pela oração que vocês sempre me mandavam. Tô orando por você. Eu agradeço, gente. Continue orando que eu agradeço muito mesmo. Um beijo. Bem grande. Pra todos vocês. E pra você também, linda Maria. E vamos pra mais uma pergunta? E vamos lá pra última pergunta. Eu fui malvada. De deixar por último. Mas eu queria que vocês assistissem todas as perguntas. Que vocês me perguntaram. Mas, é... Vocês compraram a casa? Ou vocês alugaram a casa? Eu vou deixar um monte de print passando. Vai ter um monte. Eu vou tentar colocar todos. Se o meu editor deixar. Em nome de Jesus, ele vai deixar. E, sim. A gente comprou a nossa casinha. Ai, eu tô muito feliz. Eu sou muito grata a Deus. Por ter conseguido, sabe? Sem ele, nada eu seria. Porque ele me deu paciência. Ele me deu força. E... E a gente tá aqui. Realizando o nosso sonho. Porque num vídeo, a gente falou. Que nosso sonho era ter a nossa casinha própria. E conseguimos. Foi quatro meses. A gente juntou o dinheiro. A gente tinha um pouquinho já. A gente foi juntando. Mas a gente fez pelo programa lá do governo. Que é o da Minha Casa Minha Vida. Só que não foi pela Caixa. Foi pelo Banco do Brasil. Que a gente financiou e tudo. E... E eu tô muito feliz. Sério. Muito mesmo. Porque... Parecia tão distante. E a gente conseguiu. Por... Se você coloca tudo na mão de Deus. Ele vai cuidar de tudo. De cada detalhe. De tudo. Porque quantas casas a gente viu. De aluguel. Eu desesperada. Queria logo sair de lá. Sabe? E... E Deus me dava acalmamento. Sabe? Ele me acalmava. Ele me dava paciência. Por isso que eu falo tanto dele. Porque ele é muito presente na minha vida. Porque sem ele nada eu seria. É... Mas se você tem um sonho de ter sua casa. Você pega com ele. Entrega na mão dele. Luta. Não desiste. Porque é persistência. Porque não é... Não é barato não. Mas... Corre atrás. Vai dar certo. Deus abençoe. Que você vai conseguir sua casinha. Porque é muito maravilhoso ter uma sua casinha. E... Então é isso. Eu acho que eu tenho... Eu respondi todas as perguntas. E eu espero que vocês tenham gostado. De todas as respostas. E se você tiver mais o que? Que eu respondo mais perguntas. Eu vou deixar no Instagram. Que daí mais uma frente eu respondo mais perguntinhas. E um beijo. Obrigada muito pelo carinho de todos vocês. E se você tem um sonho. Lute por ele. Batalhe por ele. Mesmo que muitos digam que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim. Porque você tem que acreditar em você. Acreditar que você consegue. Que tudo é possível. Quando Deus está na frente. Cuidando de cada detalhe. Na frente. Do lado. Do outro. Em todo lugar. Porque ele dá força. Ele dá paciência. Ele reina no nosso coração. Se você tem ele. Entendeu? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E já se inscreva no canal. Se você ainda não inscreveu. Sai desse vídeo. Já se inscreve aqui. Já deixa o like. Que é muito, 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 muito importante. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.